E aí, Pêpa? O Pêpa está aqui. verão se nós estamos falando aqui você está falando um pouco? um pouco por isso nós somos Ristri bom dia esse era como é uma opinião bom dia 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 E o Wes rani ajui, a nena liko unalaziwa O Wes rani ajui, aqui vai kusoma A nena liko unalaziwa Perimeter, vani ajui, aqui vai kusoma Eu sou apanho de sombra, mas isso é igual. Mas não acelerar, mas isso é igual. Eu não vou botar para ele. Eu não vou botar aqui. Sabe o que eu estou aqui nessa? Eu não vou botar aqui. Eu também vou botar aqui. Eu não vou botar aqui. Mas isso é isso aí. Eu não vou botar aqui. Seína compra o seca, ele vai se liberar Seja, você vai se liberar Se inscrever no canal Se inscrever no canal Se inscrever no canal Tchau, tchau. A Kiswahili? Kiswahili mambo na misemo. Chelewa, chelewa. Utapata mwana siwako. Mwana, mwana numsuajaba. Mkichenei, utapata ajaba emesha. Mwana siwako. Mwana nuatu wenge. Nona na cheque? Isi zikosa. Как im onelata nuatu? нымe. Mwana muu thepi. Mwana siwako. Mwana siwako. Mwana. É muito bom! É muito bom! Agora, isto é. Isto é uma booster! Isto é booster! Isto é booster! Estou muito bom! Estou muito bom! Estou a pêpa de água. Estou a pêpa de água. Estou a pêpa de água. Aluminium disresce a solução. A redução. Calphasosham. Calphasosham é a produção de monocon. Eu estou falando. O que é o elemento? O que é o elemento? O elemento é o elemento? É o elemento. É o elemento. O elemento é o... Ano emisiço o Moje and Niva. É o elemento na que...! É o elemento na qual a filmada... Foto? Acha, acha, acha nela. Apa kwa kigogo, do atajua ajui. Apa kuna majoka. Kino, kinoa kwa apa ama kwa apa? Kinoa kwa apa? Kinoa, unamali kinoa nileona. Kinoa ni kama ni dugia kimajoka. Iyo najua. Tasapa kisama na leta english. Itam surprise. Vile kizungo nye nikonani amazing. Kizungo nikonani amazing. Amazing. Question time. She didn't eat. He didn't eat it. He wasn't at. She wasn't there. She didn't eat. Judas. Judas. Judas Iscarioki. Huni mkikuu. Judas Iscarioki. Ele lê tatama, ele morreu para ele, Pessa, o juro com essa. Ele está aqui, ele morreu para a carioca. Leve-visa! Leve-visa, leve-visa! Leve-visa, leve-visa! Leve-visa! يعê, não é isso? Inini se jude! O Elate! Falarão. Casino o Elete. El... O Elete! Quando vamos me se jude de mine joel é o Anpa O que nós temos que, os produtos que eles estão fazendo na cúlpura. O produtos de magnezeu. Quando eles estão trabalhando... Eles estão trabalhando na cúlpura. Os produtos são fáceis... A mimar o açúcar... A mimar o açúcar... A manteca. . Gabra! Gabra! a matemática matemática Jô, você pode me enxergar, então quer dizer, eu vou fazer um apê-esquê. Vá, eu teco mal... ...só... 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 ...páta, você. ... ... ... ... ... o o meu filho só o que eu sou eu sou uma pessoa o que eu sou eu não adorou eu sou o que eu sou Tupido.